Olá pessoal, tudo bem? Olha eu de novo aqui no Educa.pe, Patrícia Dantas, vou explicar para o oitavo ano uma revisão, uma aula sobre a lua e as eclipses, ok? Vamos lá, vamos rever esse conteúdo maravilhoso que a professora de ciências já deve ter passado para vocês e Dantas vai dar algumas dicas de trechos interessantes sobre esse tema, beleza? Vamos lá! Vejam só a imagem, características gerais da lua, Dantas, e aí? Lembra quando a professora de ciências falou na sala que a lua é rochosa, não esqueçam, ela é rochosa. Segunda característica da lua, Dantas, é o único satélite natural do nosso planeta, tá certo? Se é o único, tem que aprender, tem que respeitar. Terceira característica da lua, ela não possui luz própria, pelo amor de Deus, não pode mais errar. Três características, primeiro, rochosa. Segundo, é o único satélite do nosso planetinha Terra. Então, se é único, vamos ter que conhecer bem. E terceira característica, não possui luz própria, ok? Vamos lá! Próximo, a gente vê a imagem, e Dantas está aqui para falar sobre os movimentos da lua. A lua, ela realiza movimento, como nosso planeta Terra. E a lua, ela vai realizar quantos movimentos, Dantas? Três. Olha a imagem. O primeiro movimento, veja se vocês lembram, é um movimento chamado de translação. Translado, um movimento que vai ser longo. Translação. Significa o que nesse movimento? Bora lá! É um movimento que a lua faz em torno de quem? Do Sol. Olha só! É quando a lua gira em torno do Sol. Translação. É um movimento longo, em torno do Sol. E dura quantos dias, Dantas? Trezentos e sessenta e cinco dias. Ok? Segundo movimento que a lua realiza. Esse movimento é chamado de rotação. Rotação, rotação, rodar, girar, em torno do seu próprio eixo. Translação, em torno do Sol. Rotação, em torno do seu próprio eixo. Eu estou rodando, ok? Porém, abra um parêntese. Se a gente for falar da rotação da Terra, rotação da Terra, dura 24 horas. Já a rotação da lua, que é o tema da aula, a lua é mais lentinha para girar em torno do seu próprio eixo. Esse movimento de rotação da lua vai durar 28 dias. Veja como a lua é lenta para girar em torno do seu próprio eixo. E o terceiro movimento que a lua faz é chamado de revolução. A lua não vai para a rua, viu? Protestar, não. É outra coisa. Revolução significa que a lua, tá certo? Ela faz um movimento elíptico. Elíptico significa oval. Em torno de quem, Dantas, agora? Ela faz um movimento elíptico ao redor da Terra. Porque é o satélite natural da Terra. Então, esse movimento de revolução vai levar cerca de 29 dias em meio, tá certo? E esse movimento de revolução vai dar origem às fases da lua. Então, revisando, translação, translato, ela gira lentamente em torno do sol. 365 dias. Rotação, rodar, rodar. Rodar em torno dela mesma, do seu próprio eixo. E revolução é quando ela faz a órbita elíptica oval girando ao redor da Terra do nosso planeta. Ela não é o nosso satélite natural, então ela tem que girar em torno do nosso planeta também. O nome desse movimento? Revolução. Quanto é que dura? Dura cerca de 29 dias e meio e vai dar origem às fases da lua. Vamos lá ver as fases da lua. Bora lá? Próxima slide. As fases da lua são denominadas como os quatro aspectos básicos. E se apresenta conforme o ângulo pelo qual é vista a face iluminada pelo sol. Vamos lá. De acordo com a posição, tá certo? Da lua girando ao redor da Terra, ela vai receber luminosidade e iluminação do sol. E essa posição, quando ela faz a revolução, esses raios, dependendo, tá certo? Do ângulo vão gerar as fases nova, fase crescente, fase cheia e fase minguante. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica de tantas. Presta atenção. Lua nova. É aquela lua meio escura. Tá lá. Só uma sombra. Por que só uma sombra? Por que? Porque eu tenho aqui o sol, certo? Sol. Eu tenho aqui a lua, ok? E meu rosto seria a terra. Minha cabeça seria a terra. A lua nova é o seguinte. O sol tá iluminando uma face da lua. Sendo que eu só estou vendo a face direcionada para o meu rosto. Essa face, quando está direcionada para o meu rosto, ela não tá recebendo a luminosidade do sol. Então, ela fica apagada. Que fase é essa? Fase lua nova. Quando o sol, olha só o slide, se encontra do lado oposto, como eu expliquei com as minhas mãos e rosto. E, consequentemente, a face iluminada da lua está do lado oposto ao do observador na terra. Lua nova. Ok? Próxima imagem. Aí, eu tenho as fases, agora que dá pra ver. Dá pra ver raios luminosos. Luminosos do sol. Porque a lua não tem luz própria. Aí, eu tenho a lua crescente. Olha só o slide. Quando se vê apenas a metade da face iluminada. Só a metade. Lembrando, olha a dica de Dantas. Quando você olhar pra lua e você enxergar um C. C, tá lá, um C, direitinho. C. C de casa. É porque a fase é crescente. Beleza? Terceira fase é a fase de lua cheia. Quando o sol, olha a imagem. Essa figura do meio ilumina completamente a face voltada para o observador da terra. Diferentemente da lua nova. E a outra imagem é relacionada à lua minguante. Olha só, minguante. Quando se vê, também, apenas metade da face iluminada. Assim como a crescente. Vê só, gente. Olha a dica de Dantas. Quando a gente vê essas três imagens, lembra de CODE. CODE, como assim? C de crescente, lua cheia é o O e um D na minguante. Eu não sei se dá pra ver. Faça um D de dado aí na minguante. Significa que o raio do sol está iluminando apenas metade da face. Ok? Olha o CODE. C de crescente, cheião o O de cheia e o D de minguante. Essa é a dica de Dantas. Não pode mais errar. Observou o céu? Está lá. Lua nova, a lua que está totalmente, está certo, sem a face que eu estou observando, eu não estou recebendo os raios do sol. Então, ela está meio apagada. A outra face, está lá, recebendo. Mas não dá pra enxergar porque a gente está no nosso planeta, observando o do nosso planeta. A lua crescente, C. Lua cheia, o O, raios todos iluminados, está certo, do sol. E lua minguante, quando a gente vê o Dzinho, o CODE. Beleza? E aí, vamos lá. Vamos prestar mais atenção a essa imagem aqui. Olha só essa informação. As fases da lua são vistas de formas diferentes entre o hemisfério sul e o norte. São vistas, ok? Claro, porque o ângulo do observador pode estar no hemisfério sul ou hemisfério norte. Então, os ângulos são diferentes. Porém, presta bem atenção. São as mesmas fases. Se está lua nova no hemisfério norte, lua nova no hemisfério sul. A diferença é a imagem. Como eu vou ver? Por quê? Porque o ângulo do observador vai ser diferente. E aí, eu tenho, olha, lua nova, veja a imagem. E o CODE. C, lua crescente. O, lua cheia. Olha o D de Dantas, que Dantas falou, na lua minguante. Não pode mais errar, está certo? Olhou. Já dá para saber, já dá para distinguir. Acrescente o C da minguante, um Dzinho. Um Dzinho bem estreitinho na pontinha, ok? Vamos prosseguir. Aí, Dantas vai falar agora sobre as eclipses, ou melhor, os eclipses. Olha só a imagem. Olha a definição que Dantas gosta. Os eclipses do Sol e da Lua só ocorrem quando os três astros, o conjunto, o trio, Sol, está certo? Terra e Lua ficam perfeitamente alinhados. Uma linha, ok? Que só acontecem ocasionalmente, pois as órbitas da Terra e da Lua não são descritas no mesmo plano. Eu já falei para vocês que as órbitas não estão no mesmo plano, elas são elípticas, beleza? Olha a imagem aí. Eu tenho o Sol, eu tenho a Terra e eu tenho a Lua. Veja o alinhamento. Se a gente fosse fazer uma régua, tá certo? Veja como eles estão alinhados. Neste caso, está ocorrendo um eclipse. Quando você olha essa imagem, você tem que saber se é a eclipse que está ocorrendo é uma eclipse solar, ou se a imagem está parecendo uma eclipse lunar. Por isso que Danta está fazendo essa revisão hoje, ok? Vamos lá. Eclipse solar. Lembra? Eclipse escondido. Quem está escondido? O Sol. Não te esqueça disso. Vamos à imagem. É quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Podendo acontecer que as zonas de sombra ou penumbra da Lua se projetem numa parte da Terra. Vê só. Eclipse solar é quando a Lua fica na frente do Sol alinhada com a Terra. Não esquece da Terra. E esse eclipse do Sol, a Lua está lá na frente do Sol, pode ser total, parcial ou anelar. Na minha opinião, na minha modéstia opinião, eu acho a eclipse solar anelar a mais bonita. Olha só o exemplo de eclipse aí na imagem anelar, ok? Vamos lá. Tipos de eclipse solar. Fecha bem a atenção. Vamos lá. Primeiro, eclipse solar total. Total. O nome já está dizendo. É quando uma região da Terra está em cone de sombra da Lua. Ou seja, a Lua, está certo? Está encobrindo o Sol totalmente. Fazendo uma sombra. Eclipse total do Sol. O Sol escureceu, ou melhor, escondeu o Sol. Eclipse parcial. É quando uma região da Terra está na zona de penumbra. Neste caso, presta bem atenção. A Lua, ela não consegue, está certo? Esconder totalmente o Sol. Só esconde uma parte. Então, se a Lua só esconde uma parte do Sol, significa que a eclipse solar é parcial. E eu tenho aquela eclipse que eu chamei de anelar. É quando? Bora lá a imagem. É quando a Lua não tapa o Sol. Ficando um anel ao redor. Esse efeito ocorre porque a Terra está mais distante da Lua do que no eclipse total. Está certo? Então, vamos lá. Vamos às imagens do tipo de eclipse solar. Presta bem atenção. Olha só. Eclipse total. Está lá. Lua na frente do Sol. O Sol está escondido. Eclipse anelar. Olha só a margenzinha. O anel aparecendo. E eclipse parcial. A Lua não conseguiu esconder totalmente o Sol. Então, aí eu tenho os três tipos. Eclipse total. Escondeu totalmente. Lua. Escondeu o Sol. Eclipse anelar. Deixou ali um anelzinho brilhoso. Porque está muito distante da Terra. E eclipse parcial. Quando a Lua não consegue esconder o Sol por completo. E aí eu tenho só uma mancha. Uma sombra. Uma penumbra. Ok? Beleza? Dúvidas? Claro que não. Agora vamos às eclipses da Lua. Eclipse da Lua. O que é um eclipse da Lua? Veja a imagem. Vai ser diferente, tá? Eclipse solar. A Lua está entre o Sol e a Terra. Eclipse lunar. É a Terra que vai ficar entre o Sol e a Lua. Vixe Maria. Veja só. Eclipse solar. A Lua está entre o Sol e a Terra. Eclipse lunar. A Terra está entre o Sol e a Lua. Ok? Vamos lá. Tipos de eclipse lunar. Vamos lá. Vamos ver aí a imagem. Eclipse total da Lua é quando a Lua estiver num cone de sombra e deixa de ser totalmente vista. Ou seja, a Terra ficou na frente do Sol e impediu que os raios do Sol chegassem até a Lua. Lua apagada significa eclipse lunar total. Porém, existe aquela eclipse parcial. É quando a Lua é encoberta pela Terra. Ou seja, passa um raio de Sol. Tá certo? A Terra só atrapalha um pouquinho. Olha a imagem. Eclipse parcial quando a Lua estiver no cone de sombra e a outra parte na penumbra. Ok? Então, quando a Lua, a Terra, consegue impedir os raios do Sol chegarem até a Lua e iluminar esta Lua, total. Quando passa um pouquinho de raio de Sol, significa eclipse parcial. Ok? Dúvidas? Acho que não, hein? Vamos lá. Dantas trouxe algumas curiosidades. Quais são as curiosidades das eclipses, Dantas? Veja só. Primeiro, a duração máxima de um eclipse é cerca de 7 minutos e 7 minutos e meio. Então, vai ter eclipse solar. Vou dar tempo e tomar banho, trocar de roupa e depois... Não, não dá, é rápido, é 7 minutos. Vá logo enxergar a eclipse, seja solar ou seja lunar. Segunda curiosidade. O número máximo de eclipses solares... Qual é a solar? É quando Sol, Lua e Terra. A Lua tapa o Sol. Vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil. Então, o número máximo de eclipses solares em um ano é 5. Só podemos ter 5 eclipses solares durante um ano. É claro que isso é muito rápido, certo? E aí, se por acaso eu tenho uma eclipse solar total, quando a Lua, ela tapa a luz do Sol por completo, a total, pode ser que a temperatura da Terra caia, caia cerca de 6 graus Celsius, ok? Durante esses 7 minutos. E aí, Dantas? E aí, que quando essa temperatura cai, significa que eu posso mexer, posso alterar atividades em alguns animais. Por exemplo, as aves. As aves, durante as eclipses, vejam a imagem, ela pode se comportar de maneira confusa. É claro. Cadê o Sol? A Lua está na frente. E se está na frente, demora 8 minutos. Ok. E aí, a temperatura da Terra começa a esfriar. A ave diz, meu Deus do céu, já é noite, vou dormir. Então, vejam só, como esses 3 rastros podem modificar comportamentos de animais. E a Lua pode modificar também o comportamento das águas. Elas controlam as marés. Por hoje é só, galerinha. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Cheiro de Dantas! Está é isso. Parabéns.